Mais um sucesso Gama 2, vem! Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar Isso aqui Gama 2 é mais forró, o centro do meu Brasil Vem com o GDF, vem! Como eu queria me encontrar com você E fala tudo o que eu estou sentindo É tão difícil ficar sem você É que eu preciso de você comigo Volta e vem viver comigo Prometo te dar muito carinho Volta e vem viver comigo Pra sempre do meu ladinho Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar E pra cantar comigo, meu parceiro Jairson Santos Chega pra cá, menino! Como eu queria me encontrar com você E fala tudo que eu estou sentindo É tão difícil ficar sem você É que eu preciso de você comigo Volta e vem viver comigo Prometo te dar muito carinho Volta e vem viver comigo Pra sempre do meu ladinho Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar Olha aqui, deixa eu te amar, quero te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar Só quero te amar, quero te amar Deixa eu te amar, deixa eu te amar